Com minha alma canto em Tuo honor Porque Jô nasci para adorar-Te O melhor de mim, meu Rei, a Ti vou consagrar Sei que Tu estás neste lugar Haste o santuário em mim, que o mundo possa ver Os frutos do Espírito em mim ser Com minha alma canto em Tuo honor Porque Jô nasci para adorar-Te O melhor de mim, meu Rei, a Ti vou consagrar Sei que Tu estás neste lugar Haste o santuário em mim, que o mundo pueda ver Os frutos do Espírito em mim ser O vento do Espírito sopla sobre mim Vento do Espírito sopla sobre mim Vento do Espírito de Deus Vento do Espírito sopla sobre mim Vento do Espírito de Deus Vento do Espírito sopla sobre mim Vento do Espírito sopla sobre mim